O rolezinho aqui vai começar o segundo dia, vai ficar já esse rec de viagem sempre que você estiver em uma cidade da Europa. Pode ser em qualquer lugar na verdade, mas procura por um walking tour, normalmente eles são free, off charge, então de graça. E aí no meio do caminho eles vêm em outros passeios, mas eles fazem todo esse tour guiado de 2, 3 horas pela cidade, na maioria das cidades históricas assim né. Pode conhecer a cidade, todos os pontos turísticos, em uma manhã só, mais ou menos, e se tu quiser ir em algum lugar depois tu pode ir com mais tempo. Todos os lugares que a gente vai, aqui na Europa pelo menos, a gente faz isso, né meu amor. Aí normalmente tem um ponto que a gente se encontra, todo mundo se encontra por ali, tem a opção em inglês e espanhol, e a partir daí a gente sai. E aí é isso, partiu pegar o trem aqui na Marquês de Pombal. Galerinha, infelizmente chegamos atrasados um pouquinho pra pegar o walking tour, então já fica a dica. A gente chegou 10 minutos atrasados e já tinham saído e não dava pra entrar no meio do rolo, então agora a gente só vai pegar o das 2 da tarde. Mas enquanto isso, vamos na série daqui, está triste, porque se ficou se maquiando um pouquinho demais, a gente vai colar num lugar que chama Alex Factory. É um conjunto de galerias e restaurantes, feito a partir de tipo uns prédios antigos, uns depósitos, não sei, vamos ver qual é que é o rolo agora. Mas é uma caminhadinha de uns 45 minutos, então bora bater perna. Chegando aqui na LX Factory, ou LX Factory. Viemos andando ali do centro, eu diria, da Praça Luiz Camões, que é meio longe. A gente veio metade do caminho de patinete elétrico, de scooter e metade andando. Deu uma meia hora, caminhando ia ser uns 40 minutos, então eu me indicaria pegar um trenzinho pra não se incomodar. E aqui ó, a parada massa, que a gente está relativamente embaixo da ponte. Mas é isso aí, então agora vamos conhecer um pouquinho do rolê e ver se a gente come um negocinho. Tem uns gorózinhos, uns gorózinhos. E viemos parar aqui no Cantina LX, o almoço, vamos tomar nossos devidos drinks. Um Wild Gin Sour, uma semelhinha quente aqui, uma cecinha. Agora vamos ver se a gente faz uma comidinha tipicamente portuguesa. Agora vamos pegar a reação da cecinha comendo pão pela primeira vez na vida. Cara, na moral, acho que esse aí é um dos melhores pão que eu já comi na minha vida. Caralho, na moral, um fernacinho, saboresíssimo, delicioso, meu Deus, delicioso. Fala rapaziada, diretamente aqui de Lisboa hoje com o Paulo Ramos, o mestre da cartelaria e de zoologia mundial. Encontramos ele coincidentemente aqui na LX Factory, aqui em Lisboa, vindo por um passeio. E acabamos agora bolando um vídeo de última hora, assim, meio em cima do laço. Mas vamos fazer aqui uma das receitas especiais aqui de inverno. Eita, já foi para não ir muito também. Um segredito e meio aí de suco de limão. Jogo lá para trás. E vamos botar direto no copo. A branca. Olha para esse strudel. Meu Deus do céu. Fantástico. Receita dele. Apple strudel. Paulo Ramos. Jim Beam US. Jim Beam US. Apple strudel. Vamos experimentar agora porque está bonito, mas não sei se está bom de verdade. Então vamos experimentar agora e ver como é que funciona. É o que tu toma e come ao mesmo tempo. Ah, Agostino Amassantos. Bem leve o álcool. Pô, achei uma combinação perfeita. Cheers. Cheers, meu irmão. Muito obrigado aí. Fantástico. Por fazer o vídeo com a gente. Caralho, rapaziada. Que loucura. Eu acabei de gravar um vídeo desde a última hora, assim, ali na cantina que a gente estava comendo. Cantina LX. Com o Paulo Ramos, velho. E eu nem sabia quem era. E depois descobri que o cara é um mixologista, bartender, pica das galáxias. O cara sabe muito. Já foi embaixador de várias marcas. Bacardi, Red Bull. Fez shows para grandes marcas, inclusive aquelas festas de empresa. Para Ibéria. Cara, em tudo. Estados Unidos, Europa. Trabalhou por lá já também. Pô, muito louco. O vídeo super atencioso. A gente gravou o vídeo de última hora ali já. Então põe aí. Eu vou botar aqui embaixo também as mídias sociais. Enfim, canal de YouTube dele. Cara mais coroa já, mas que porra. Manda muito. Tem um coração gigante também. É isso. Tamo junto e espero que vocês tenham curtido aí. Chegamos agora, então, no que era para ser o programa da manhã. Vou colar ali no Walking Tour. Que a gente perdeu. Deixa baixo, mas porque a série ficou se arrumando em meia hora. Então ela ficou se maquinhando e a gente acabou perdendo. Mas agora tá tudo certo. Acho que a gente... Olha lá. O pessoal se encontrando lá. Então partiu e veio um pouquinho dessa cidade. Mas a gente já tá cheio. Meio doido que tomamos drink, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Começamos aqui, então, o walking tour de Lisboa. O nosso grupo não é muito grande. Temos aqui 3, 4, 5, um pacotinho pequenininho ali. 6, 7 comigo. O outro grupo que tinha era... São duas línguas, né? Inglês e espanhol. Eu acho que por a gente tá em Portugal, talvez mais pessoas entendam espanhol do que saibam falar inglês. Então lá no outro tinha, por exemplo, 30 pessoas. Então depende. Às vezes tu vai pegar grupo pequeno, às vezes tu vai pegar grande. Mas acaba que, inclusive, os menores grupos são melhores. Porque aí o guia consegue dar mais atenção. Fazer uma experiência mais personalizada. Então é quase que um tour privado e de grátis. REC de viagem fica aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri